Você conhece o volante Ernesto Caballero? O nome dele tem sido especulado no Botafogo e algumas ações que aconteceram por ali, algumas declarações, dá a entender que não seria impossível esse atleta ser anunciado logo, logo pelo clube. A gente já vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes, inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafolenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O volante paraguaio Ernesto Caballero pode ser o novo reforço do Botafogo, pelo menos há alguns indícios que indicam isso. Começando pelo fato do empresário e do jogador, nos últimos dias, darem declarações falando que ele está acertado com um clube grande do Brasil. O Botafogo, obviamente, é um clube grande do Brasil. E tanto o empresário quanto o jogador, eles já cravam um acerto, dizem que o atleta já está de malas prontas, enfim. Em outra partida, o Botafogo, no dia de ontem, anunciou, pelo menos, ele não anunciou de forma oficial, obviamente, mas surgiram notícias de pessoas dentro do futebol do Botafogo falando que a prioridade do clube, nesse momento, é contratar um volante. Algo que bate com a informação. Mais um indício, vamos dizer assim. E aí, no meio da tarde, ontem, o Ernesto Caballero seguiu o Botafogo nas redes sociais e, até o momento, é um único clube que ele segue no Instagram. O que parece também ser um indício. Outra coisa que pode corroborar com isso é a contratação do volante que o Botafogo deseja teria de passar pelo conhecimento e aprovação do Ramon Dias. O Ernesto Caballero joga no Olímpia do Paraguai e o último trabalho do nosso novo treinador e da comissão técnica inteira foi lá no Paraguai. Foi no Libertar, no rival do Olímpia, maior rival do Olímpia. Então, é, obviamente, eles conhecem o jogador, minimamente já estudaram um ou duas vezes quando eles se enfrentaram ali no campeonato Paraguai, o que me parece ser mais um indício. Claro, o Botafogo não falou nada oficialmente. A única coisa que o Botafogo disse quando procurado pelo Reserva Negra e pelos demais jornalistas, vocês já devem ter visto essa informação por aí, é que não tem como falar nada, muitos nomes foram oferecidos e eles estão analisando. Então, o Botafogo não diz que sim nem diz que não, mas deixa ali o fogo aberto. Então, quem sabe, por todas essas coisas que vem se apresentando, o Botafogo, de fato, não esteja acertado com Ernesto Caballero. Nos próximos dias aí a gente vê o que surge de novidade, a gente vai atrás, os nossos parceiros, colegas jornalistas também vão atrás e surge uma novidade que a gente traz aqui no nosso canal pra vocês. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você não perder nada de o que acontece no dia a dia do Botafogo. Passa também no nosso site, reservvenegra.com.br. Lá também tem notícias sobre o Botafogo diariamente. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram tá rolando sorteio de camisa oficial. Passa na loja do reservvenegra.com.br pra comprar produtos oficiais licenciados do Botafogo. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu.